O povo é digno, sacerdócio rei, nação santa, o povo de Deus, cantai ao Senhor. Nós te cantamos, ó Filho bem-amado do Pai, nós te louvamos, sabedoria eterna, ó Verbo de Deus. Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria, nós te louvamos, ó Cristo nosso irmão, vem nos salvar. O povo eleito, sacerdócio rei, nação santa, o povo de Deus, cantai ao serveto. O povo eleito, sacerdócio rei, nação santa, o povo de Deus, cantai ao Senhor. Amém. 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 Amém.